Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Coando o trem e parar na estação Eu sentirei no coração a alegria de chegar De rever a terra em que eu nasci E comer como em criança nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguei com emoção nos verdes campos do lugar Nesse instante em que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na minha grande solidão E no som eu consigo transformar O frio piso no meu quarto Nos verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Dos verdes campos do meu lar